Olá, muito obrigado por ter escolhido este vídeo para assistir, o vídeo já vai começar. Antes vou me apresentar, sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Este é o meu canal do Youtube, onde eu apresento mensagens religiosas, mensagens sobre palavras de Jesus, educação, meio ambiente, conservação do planeta. Também falo sobre sistema operacional Linux, Linux Debian, Linux Ubuntu e muitos outros assuntos. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor de alguns livros à venda nas melhores livrarias em formato e-pub eletrônico por um preço muito pequeno aqui no Brasil, por exemplo, na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva. Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar na Kobo e também na Amazon, tá certo? Sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro que já está na quinta edição, foi revisto e ampliado e apresenta agora 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer. É um livro destinado à comunidade científica, a médicos, a químicos, a biólogos, enfim, a todos aqueles que tenham um laboratório ou meios de buscar a cura científica do câncer. Nesta obra, na última sugestão, apresento um possível resultado positivo com o uso do limão, ou talvez com o ato de perdoar, mas não há nenhuma comprovação científica e esta última sugestão precisa ser estudada, verificada, se realmente o limão ou o ato de perdoar, um dos dois, realmente teria um efeito positivo para se curar o câncer, tá certo? Sou também autor da obra, Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que está já na quinta edição, revista e ampliada. Neste livro eu apresento dois excelentes métodos para você abandonar o cigarro. Este livro também tem um apêndice com o seu aparelho respiratório e também um segundo apêndice com o brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ele poderia reverter os danos causados ao pulmão do fumante, especialmente a quem já desenvolveu DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais popularmente chamado de enfisema. Para quem não sabe, o enfisema ou DPOC não tem ainda um tratamento eficaz pela medicina ou os conhecimentos atuais. E o brócolis talvez seja uma excelente esperança para amenizar ou talvez até reverter esta grave doença que é a DPOC ou enfisema, tá certo? Este livro traz estas novas e importantes informações científicas a respeito da brócolis, um amigo dos pulmões. Este livro, além de ser vendido em formato e-book, nas melhores livrarias, Saraiva, Cultura, entre outras, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, também é vendido aqui no Brasil em formato brochura, na editora Alprint, www.allprinteditora.com.br. Alprint Editora, tá certo? Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também escrevi o livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. É um livro que já está na segunda edição, revista e ampliada. Este livro também traz um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, que, entre outras, pode ocasionar problemas psicológicos em adultos e crianças. Também traz esta obra um segundo apêndice sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, assunto de suma importância em nossos dias, onde cada um de nós deve se informar o máximo possível sobre o assunto e fazer o que estiver ao nosso alcance para evitar este aquecimento da terra. Tá certo? Este livro também é vendido nas melhores livrarias, por exemplo, Livraria Cultura, Livraria Saraiva, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, em formato eletrônico e-book, por um preço muito pequeno. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago novas explicações sobre a Santíssima Trindade e também novas informações sobre uma possível ligação entre a Santíssima Trindade e a Astrologia. Neste livro, eu explico também a relação de cada signo astrológico com o seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. É uma obra inovadora e muito importante. Todos os meus livros são vendidos nas melhores livrarias do Brasil, por exemplo, Livraria Saraiva, Livraria Cultura. Você pode, além de comprar este livro pela internet, também verificar na livraria, telefonando, por exemplo, e verificando se você pode ir pessoalmente na livraria e ali comprar e ali vai te orientar a fazer o download do livro para que você possa ler na hora, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Se você comprar pela internet, você certamente já poderá fazer o download na hora e já ler diretamente no seu tablet, no seu celular, no seu computador. O e-book tem um preço muito pequeno, por ser em formato eletrônico. É um preço que chega a ser a metade ou até um terço do preço do livro impresso, tá certo? Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar os meus livros na Kobo, www.kobo.com ou na Amazon, www.amazon.com Muito obrigado por sua atenção. Agora, começa o vídeo de hoje. Muito obrigado. Vamos fazer hoje aqui uma reflexão sobre um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 12, no Novo Testamento, tá? Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar lendo aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Vamos seguir até o 34, sem interrupção. E, aproximando-se um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, O primeiro de todos os mandamentos é, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, De todo o teu coração, E de toda a tua alma, E de todo o teu entendimento, E de todas as tuas forças, Este é o primeiro mandamento. E o segundo, Semelhante a este, é, Amarás o teu próximo Como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior Do que estes. E o escriba lhe disse, Muito bem, mestre, E, com verdade, Disseste que há um só Deus, E que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, E de todo o entendimento, E de toda a alma, E de todas as forças, E amar o próximo como a si mesmo, É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, Vendo que havia respondido sabiamente, Disse-lhe, Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém, Ousava, Ousava, Perguntar-lhe mais nada. Bom, pessoal, O foco desses, Dessa reflexão que nós vamos fazer hoje, É sobre esses dois mandamentos, Que amar a Deus, E amar ao próximo como a si mesmo. São coisas da máxima importância, Pessoal, Esses dois mandamentos. Eu não sei se você já se deu conta, Mas tudo o que você faz na sua vida, Tem bases a partir das quais, Você age. Tudo o que você faz, É a partir, De premissas, Que você, Lembre ou não lembre, E você está seguindo, A partir dessas premissas, A sua vida. A gente estudar Jesus, Pessoal, É muito importante, É tudo o que Jesus falou, Para que a gente possa, É, Ter premissas corretas. É, Aquele que veio do céu, Nos traz, É, Orientações corretas, Que nós devemos seguir. Se nós, Não seguirmos, Essas orientações, Nós não teremos, Sucesso. É, Se você, Se você, Se seguir, Outras orientações, O seu dia a dia, Você partir, De outras premissas, Que não sejam, Aquelas, É, Diretrizes, Que Jesus, Ensinou, Você, É, Não vai ter sucesso, Se tiver sucesso, Vai ser um sucesso breve, Um sucesso, Momentâneo, Que, Que, Se tiver sucesso, né, Será um sucesso breve, Momentâneo, que terminará logo, e agindo em contrário ou em desacordo com as coisas que Jesus ensina, você acabará vendo que você terá muito prejuízo, muita dor e sofrimento poderá ocorrer, devido a não agir em conformidade com tudo o de tão bom que Jesus com tanto carinho nos ensinou, pessoal. Então o escriba perguntou para ele qual seria o maior mandamento, e Jesus disse esses dois, o primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo amar ao próximo como a si mesmo. Amar, pessoal, é um sentimento muito nobre, muito elevado, eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas o amor, ele é um sentimento muito, muito especial, é muito mais do que o gostar simplesmente, pessoal. A gente vê exemplos disso, talvez o exemplo que todo mundo conhece, é o amor da mãe para o filho, é um amor incondicional, é um amor onde ela perdoa tudo, as vezes que um filho faz de erro, não é verdade? Então a gente tem exemplos na nossa vida que a gente pode ter uma comparação, para ter uma ideia do que é este amor elevado, esse sentimento tão elevado que é o amor. Amar a Deus, pessoal, é uma coisa da máxima importância. Nas palavras de Jesus, a gente vê que devemos amar a Deus, e todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, não é verdade? Com todas as nossas forças, e será que a gente faz isso no dia a dia, pessoal? Olha, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é para você refletir com você mesmo. A gente, muitas vezes, pensa, não, eu sou bom, eu sou legal, essas coisas eu já faço, mas você deve prestar atenção, pessoal, e fazer uma reflexão para você mesmo, está certo? Para você mesmo, para ver se você está seguindo essas coisas que Jesus está falando, está certo? Então, pessoal, amar a Deus sobre todas as coisas, será que você ama realmente a Deus sobre todas as coisas, pessoal? A gente gosta de muita coisa na vida, objetos materiais, a gente gosta de muita coisa, Eu não vou relatar aqui tudo, vou citar apenas alguns exemplos, mas que a gente tem que citar dinheiro, tantas pessoas, pessoal, estão entregando a sua vida para uma coisa ou para outra, quer dizer, Deus, Ele não está no primeiro plano, nem no segundo plano, eu não sei nem se Ele está no último plano, ou se Ele está em algum plano, pessoal. Eu tenho a impressão que, muitas vezes, nem se lembra mais que Deus existe, pessoal. Olha como, em certos casos, as coisas vão indo, pessoal. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente precisaria, em primeiro lugar, pessoal, lembrar sempre que Deus existe. Olha que incrível isso, não? Mas é uma reflexão, essa que eu estou falando para vocês, é muito importante, porque no nosso dia a dia, eu tenho reparado que a gente, imerso em nosso trabalho, em nossas vidas, em nossas atividades diárias, em todas as coisas que nós temos que executar e fazer, nossas obrigações, e mesmo fora delas, pessoal, muitas vezes nós acabamos, é triste dizer isso, mas nem lembrando que Deus existe. É uma coisa incrível isso. E a gente acaba já ferindo esse primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. É incrível eu fazer uma reflexão justamente sobre esses dois maiores mandamentos, e já logo de cara falar isso, pessoal, que Deus, muitas vezes, a gente nem lembra dEle no nosso dia a dia. E veja só que coisa, a gente está mandando amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, pessoal, é amar o que é correto, amar os seus mandamentos. Nós temos aqueles dez mandamentos, não é verdade? No Antigo Testamento, é lá que vem do Antigo Testamento, não é verdade? E aqueles dez mandamentos, então, por exemplo, são a lei de Deus. Então, amar a Deus é cumprir aquilo que Deus nos determina, que é para o nosso próprio bem, na verdade, pessoal. Então, qualquer coisa que a gente faça, por exemplo, fora daqueles dez mandamentos, a gente já não está amando a Deus, está desrespeitando a Deus, na verdade. E vejam este segundo mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Nossa, pessoal, meu Deus do céu. Como isso é uma coisa tão assim, a gente vê tão esquecido no nosso cotidiano, não é verdade? Veja bem, olha só, muitas pessoas, inclusive, cometem o erro, é incrível dizer isso, mas de não amar a si mesmo em primeiro lugar. Olha que coisa isso também, hein? Muitas pessoas não se respeitam a si mesmo, não se amam a si mesmo. Puxa vida, isso é muito triste, né? Nós temos uma dignidade, nós somos filhos de Deus, temos que nos respeitar a nós mesmos, amar a nós mesmos. E, a partir disso também, pessoal, na sequência, amar ao próximo como a nós mesmos. Respeitar ao próximo como a nós mesmos. Nós vemos, nós não devemos, pessoal, tomar atitudes que desrespeitem a dignidade do próximo. Assim como você chora, você sofre quando alguma coisa não lhe vai bem, o outro, pessoal, sofre igualmente, chora e padece pelas mesmas coisas que você padece. Então, é muito importante a gente refletir sobre a nossa conduta no dia a dia. Será que na nossa conduta no dia a dia, nós estamos realmente amando o próximo? Será que nós estamos realmente, em primeiro lugar, respeitando o próximo, né, pessoal? Em primeiro lugar, respeitando. Amar é um sentimento muito elevado e é uma orientação de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo, né? E eu fico, assim, pensando comigo mesmo, o quanto a gente pratica no dia a dia esse amor ao próximo. A ética, o exercício do caráter, pessoal, tudo isso está embutido. E o amor seria uma coisa muito elevada. O amor seria uma coisa que faria com que a gente praticasse essa ética, essa boa conduta com o nosso coração, pessoal. Seria um ato de vontade, de carinho para conosco mesmo e para com o próximo. Então, pessoal, fica aí esta reflexão que nós devemos fazer todos os dias. Será que realmente estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Enquanto esse segundo mandamento de Jesus, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, Será que realmente nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos? Nós respeitamos o próximo? Nós tratamos o próximo com carinho, com amor, com respeito? Nós estamos realmente nos esforçando para sermos bons para com o próximo? Para sermos amáveis? Para sermos educados com o próximo? Para sermos gentis com o próximo? Nós realmente praticamos isso no nosso dia a dia? Porque o ensinamento de Jesus é esse? Amar ao nosso próximo como a nós mesmos? Nós, se não fizermos isso, estaremos desobedecendo a Jesus? E é mais do que isso, pessoal, não só desobedecendo, Nós não teremos sucesso nenhum na vida, não haverá vida, pessoal, não haverá vida. A humanidade tem que perceber que não há outro caminho a não ser seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Qualquer outro caminho que se siga não vai dar certo. Quem quiser experimentar por si mesmo e pagar o preço vai acabar vendo isso, pessoal. Como eu disse anteriormente, a gente no nosso dia a dia, pelo nosso trabalho, pela nossa correria, muitas vezes não observamos as escrituras. Por isso é muito importante, pessoal, que você guarde algum tempo do dia para ler os evangelhos, para fazer uma reflexão. Eu recomendaria para você uma sugestão, está certo? Por exemplo, antes de dormir, você pode ler um pouquinho as palavras de Jesus. Eu não sei o quanto você conhece da Bíblia, mas é assim, o Antigo Testamento é antes de Jesus. O Novo Testamento é a partir da vinda de Jesus, está certo? O Novo Jesus nos traz as orientações para que nós tenhamos uma vida digna e de acordo com Deus, pessoal. Por isso é muito importante que a gente estude essas escrituras. Como eu já disse em outras reflexões que eu já fiz, eu leio outros livros e é muito bom que todos nós leiamos o máximo de livros que pudermos, está certo? Mas, muitas vezes, nos esquecemos de estudar Jesus, pessoal. Olha que coisa incrível isso. Muitas vezes, a gente conhece algumas coisas que Jesus falou, mas não estudamos em detalhes, a fundo, cada palavra que Jesus falou. Por isso, essa recomendação que eu deixo para vocês, para, pelo menos uma vez por dia, dar uma lida nos evangelhos, pessoal. Especialmente o Novo Testamento, na verdade, que é a partir da vinda de Jesus, que é um acontecimento muito, muito importante. Porque Jesus, através do seu sacrifício, levou consigo os nossos pecados. E as orientações que Ele tem, são as orientações com o máximo amor para a gente. São orientações que nós devemos seguir em nosso dia a dia, para que tudo nos vá bem, para que a nossa família vá bem, para que o nosso bairro vá bem, para que a nossa cidade vá bem, para que o nosso país vá bem, para que o nosso mundo vá bem, pessoal. O mundo sofre em aflição, em dores, em tanto sofrimento, em guerras, está certo? E Jesus já veio aqui na Terra, pessoal. Já nos trouxe uma mensagem. Uma mensagem que não está sendo observada. Muitas vezes, pessoal, não está sendo nem lembrada, na verdade. Não está sendo nem estudada. Então, eu recomendo que todos nós guardemos o momento do dia para ler as palavras de Jesus. Eu acredito que, se você puder usar o dia, melhor ainda, mas especialmente antes de dormir, fazer uma reflexão, não é verdade? Fazer uma reflexão com seus filhos, com a sua família, ler para os seus filhos, o Novo Testamento, não é verdade? As palavras de Jesus. Para que a gente vá ganhando conhecimentos que realmente são úteis, conhecimentos que realmente vão fazer diferença em nossa vida, e que realmente vão nos trazer benefícios. Está certo, pessoal? Bom, então, vamos terminar hoje esta reflexão. Espero que vocês tenham gostado e que todos nós nos lembremos sempre, todos os dias, de praticar esses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, realmente colocar sobre qualquer outra coisa em nossa vida, o amor ao Deus, temer a Deus, não é verdade? E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Assim, nós estaremos seguindo as orientações que Jesus nos deu com tanto carinho e com tanto amor, está certo? Muito obrigado a todos, pessoal, que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos, e até a nossa próxima reflexão aí. Muito obrigado a todos. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor de alguns livros, à venda nas melhores livrarias, em formato e-pub eletrônico, por um preço muito pequeno, aqui no Brasil, por exemplo, na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva. Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar na Kobo e também na Amazon, tá certo? Sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro que já está na quinta edição, foi revisto e ampliado, e apresenta agora 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer. É um livro destinado à comunidade científica, a médicos, a químicos, a biólogos, enfim, a todos aqueles que tenham um laboratório ou meios de buscar a cura científica do câncer. Nesta obra, na última sugestão, apresento um possível resultado positivo com o uso do limão, ou talvez com o ato de perdoar. Mas não há nenhuma comprovação científica e esta última sugestão precisa ser estudada, verificada, se realmente o limão ou o ato de perdoar, um dos dois, realmente teria um efeito positivo para se curar o câncer, tá certo? Sou também autor da obra Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que está já na quinta edição, revista e ampliada. Neste livro, eu apresento dois excelentes métodos para você abandonar o cigarro. Este livro também tem um apêndice com o seu aparelho respiratório e também um segundo apêndice como o brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ele poderia reverter os danos causados ao pulmão do fumante, especialmente a quem já desenvolveu DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais popularmente chamado de enfisema. Para quem não sabe, o enfisema ou DPOC não tem ainda um tratamento eficaz pela medicina ou os conhecimentos atuais. E o brócolis talvez seja uma excelente esperança para amenizar ou talvez até reverter esta grave doença que é a DPOC ou enfisema, tá certo? Este livro traz estas novas e importantes informações científicas a respeito da brócolis Um Amigo dos Pulmões. Este livro, além de ser vendido em formato e-book nas melhores livrarias, Saraiva, Cultura, entre outras, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, também é vendido aqui no Brasil em formato brochura na editora Alprint www.allprinteditora.com.br Alprint Editora, tá certo? Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também escrevi o livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. É um livro que já está na segunda edição, revista e ampliada. Este livro também traz um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, que, entre outras, pode ocasionar problemas psicológicos em adultos e crianças. Também traz esta obra um segundo apêndice sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, assunto de suma importância em nossos dias, onde cada um de nós deve se informar o máximo possível sobre o assunto e fazer o que estiver ao nosso alcance para evitar este aquecimento da terra. Tá certo? Este livro também é vendido nas melhores livrarias, por exemplo, Livraria Cultura, Livraria Saraiva, Fora do Brasil, na Cobo e na Amazon, em formato eletrônico e-book, por um preço muito pequeno. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago novas explicações sobre a Santíssima Trindade e também novas informações sobre uma possível ligação entre a Santíssima Trindade e a Astrologia. Neste livro, eu explico também a relação de cada signo astrológico com o seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. É uma obra inovadora e muito importante. Todos os meus livros são vendidos nas melhores livrarias do Brasil, por exemplo, Livraria Saraiva, Livraria Cultura. Você pode, além de comprar este livro pela internet, também verificar na livraria, telefonando, por exemplo, e verificando se você pode ir pessoalmente na livraria e ali comprar e a livraria te orientar a fazer o download do livro para que você possa ler na hora no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Se você comprar pela internet, você certamente já poderá fazer o download na hora e já ler diretamente no seu tablet, no seu celular, no seu computador. O e-book tem um preço muito pequeno por ser em formato eletrônico. É um preço que chega a ser a metade ou até um terço do preço do livro impresso, tá certo? Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar os meus livros na Kobo www.kobo.com ou na Amazon www.amazon.com Muito obrigado por sua atenção. Este é o meu canal do YouTube. Sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Lembre-se de deixar o seu comentário. Se você gostou, clique no botão curtir. Você também pode compartilhar este vídeo com os seus amigos e as pessoas que você mais gosta. Inscreva-se neste canal. Muito obrigado por sua atenção. Volte sempre. Jesus te abençoe. Deus 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 te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos. Amém. E aí Deus te abençoe. Vitória Obrigado.